E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Tô chegando aqui com Crash Bandicoot 4 It's About Time, versão definitiva. A gente jogou a demo aqui pro canal também, posso deixar cards aí pra vocês darem aquela olhada. E hoje o jogo tá sendo lançado pra PS4 e Xbox One, beleza? Já deixem esses likes marotos aí, ativem o sininho, se inscrevam no canal e bora pro game. É isso aí, ó, nós estamos continuando a série aqui no canal. Essa que a gente está aqui, olho no lance, foi a última missão que a gente fez. E liberou essa aqui, que é as fitas de flashback, liberou essa aqui também, ó, erro no transporte. E liberou essa aqui que a gente vai fazer agora, na surdina, beleza? Bora pro game, tá muito bom, não esquece de compartilhar aí com os amigos e nas redes sociais de vocês. Bora! É isso aí, ó, já estamos na fase aqui, vamos ouvir. Ops! E? Ah, tá. Ela vai pra uma outra dimensão, ó. Nos deixou ali. Ah, a galera chegou, liberou a gente, a Thalma foi pra outra parte ali, que com certeza, a gente vai fazer também com ela. E aqui, vamos seguindo aqui, né, a gente tá aí na série, tá lembrando que... O que é isso? Ué, cadê o meu card? Já sabem que estamos aqui, né? Então, só lembrando que no canal tá toda a série disponível, tá? Já tem lasers aqui, ó. Então, não esqueçam de passar lá e dar aquela olhadinha marota e compartilhar aí com a galera. Tá muito bom. Essa aqui, se eu não me engano, já é a vigésima terceira gameplay do modo história normal. E tem umas extras também que a gente fez, tá? Olha, chegamos aqui ao primeiro checkpoint. Estamos vendo muito laser ali. Beleza, vamos seguir, né? Muitos lasers aqui, né? Vamos ver se a gente consegue encostar, pegar as caixas sem encostar no laser, né? Mais um pouquinho, deu. Temos duas caixas aqui. Pulou, aê. Galera, a gente tá com a série inteira, tá? Do Crash aqui no canal. Passei lá pra dar aquela olhada. Opa. Ah, tá. Aquele camarada lá fumou, acertou, ele vai pro saco. E aqui? Tem uma caixa ali, ó. E tem uma máscara lá na frente. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui, então. Tá? Apertou. Acionei aqui a... Eita! Consegui pegar a outra caixa. Tá. Passei. Vamos ver aqui. Dinamite. Opa! TNT. E vamos entrar aqui. Tem pra esquerda? Não, só pra direita. Vamos ter que subir aqui. Eita! Tem que acionar a máscara aqui no escuro, hein? Eita! Subi pra algum outro lugar aqui. Tá. Vamos. Desaciona. Tem que descer. Desce aí, camarada. Pressiona o B aqui. Eita! Pegou ali, cara. Que coisa... Ah, não pegou. A máscara foi embora. Entendi. Então, a gente chegou em outro checkpoint aqui, e vamos seguir. Tá ficando mais difícil, né? Essa máscara nos facilita A vida em alguns momentos É bacana de usar Só que em outros ela dificulta demais Porque vai ficando difícil os locais de passagem Mas vamos seguir Parece um imã gigante Aqui, né? Ele abriu um laser aqui Dá um dash aqui, desceu Passamos A gente não conseguiu quebrar a caixa Caramba, não dá mais pra Não consegui mais pra lá Perdemos a caixa E aqui? Que isso, cara? Nossa Porra, ali foi tão rápido Que eu não consegui Nossa, difícil que eu entender aqui Pera aí Nossa, que loucura isso aqui, hein? Tá, então aqui é Nas escuras mesmo A gente tem que apertar E subir Chegamos até mais aqui Mais um checkpoint aqui Eu já tô tentando entender O que eu tenho que fazer aqui Não tá fácil Vamos seguir B Vamos acompanhar ali, ó A gente tem que sair aqui, ó Aí É uma caixa aqui embaixo E essa plataforma aqui Ah Aperta aqui, ó Eita Será que ela volta ali Pra gente pegar a outra caixa? Vamos esperar um pouco Volta Essa aqui é só a gente dar um pulinho Ok Cara É Olha Bem, bem difícil Falar pra vocês, hein? Perspectiva dessa máscara aqui Preciso dar um Eita Deu no lugar errado agora Aqui Tem hora que ele dá Tem hora que não Beleza, vai Olha Agora aqui Eu não tô conseguindo entender bem Deixa eu ver Aqui eu consigo dar um dash assim Consigo Tá Nossa Não me pergunte como eu passei Porque eu não sei Não sei Acho que foi Foi no susto, tá? Foi no susto Eu até pensei que eu tinha morrido ali Mas foi a máscara que saiu E ok A gente chegou em outro checkpoint aqui Estamos vendo à frente ali Aquele amigão nosso lá Que tá na maldade Querendo nos pegar Vai eletrificar tudo ali Vamos seguir Tá Nós pegamos a máscara Nossa Olha a máscara que a gente pegou aqui Eu Tava tão pilhado aqui Que eu só notei agora Pilhado mesmo Porque o Kenny Tá assim Terrível, entendeu? Estouramos uma TNT ali Desnecessário Tá Tem o TNT ali Não tem? Tem, tá na parte de baixo Mas dá pra gente pegar a primeira aqui Um, dois, 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 dois Nossa Eu vi uma fase bônus aqui Galera, a gente tem uma fase bônus aqui É Eu imagino o seguinte Do jeito que o game já tá Punk pra caramba Como que vai ter essa fase bônus? Mas Um bom soldado Não vai fugir a batalha Nem a guerra, né? Bora lá Então é isso aí Chegamos aqui até a fase bônus Já temos ali um TNT Pra estourar Vamos voltar só pra garantir Que a gente não tem problema Temos outro TNT ali Volta Cara, tem um TNT ali Que é impossível Gostou, explodiu Então não tem muito o que fazer, né? Tá Temos vários TNTs ali, né? Volta E eu até que tipo Meio que já caí Dando uma barrigada, né? Pra não subir lá Só que agora ali Lotou de TNT Não foi Uma boa ideia, não Vamos ver o que eu vou fazer agora Hum O duplo Será que eu consigo? Ah, tá Mas não consigo mais subir ali, né? Caraca Tá ficando difícil, né? Tá 34 caixinhas Pegamos 25 Não foi ruim Ok Boa fase bônus Vamos voltar É isso aí, né galera? Olha só Coisa não tá fácil Mas vamos seguir Que nós somos guerreiros Aqui do Crash Já estamos com a máscara De novo E A máscara sumiu Vamos estourar isso, ok? Ok A máscara Ih, o negócio tá vindo ali Eita Pensei que ia esmagar a gente Mas se fosse Eu tinha uma esmagada Não deu tempo eu reagir Olha, aqui parece um quebra-cabeça gigante Opa Eu acho que é um quebra-cabeça, hein? O que será que a gente tem que fazer aqui, hein? Nossa Ó, a gente escapou ali Mas Não sei como Agora Será que é isso? Tem que vir pra cá mesmo? É isso ou não? Caramba, velho Quebra-cabeça maluca isso aqui, hein? E agora aqui Peraí, eu subo Tá Ah, abriu ali Caramba Abriu aqui, ó Quebra-cabeça loucaço aqui, cara Beleza Deu certo, né? Alguma coisa ali na frente Deixa eu ver aqui Nós temos nitro Estourar aqui Mas essa sim Agora a gente estoura o nitro E deixa o pau quebrando ali Vamos ver o que tem por aqui Parece uma sala de comando aqui, né? É Nada acontecendo por enquanto Vamos lá Vai subir Vai descer Ai, desceu Oi? Também subiu Nossa, que loucura, cara Olha isso Tem mais um check ali, ó Vamos pra lá Temos um checkpoint aqui Temos a máscara aí Que a gente já consegue pegar Já dá pra ver aqui Vamos avançar Tá, a máscara já veio até a gente aqui Agora, como vai funcionar aqui Se a gente não tem chão Nem tem teto, né? Cara, complicou a coisa aqui, hein? Tá, vamos ver aqui Tá, consegui Opa Opa, opa, opa Calma aí, calma aí, garotões Eu vou acionar aqui o Tornadão Esse é o Tornadão, o nome dele Dê nome agora pra nossa A nossa habilidade É o Tornadão Eita, olha quem vem ali Aqui, se eu acionar Tem que ser um dash aqui, né? Aê Porque senão Eu ia perder as caixas, né? Vamos acionar o Tornadão Tornadão Já detonou o amigão ali Ó, mais um Tornadão aqui, ó Brincou que a gente chegou Galera Abandonar nave Seguinte De 152 caixotes A gente pegou 134 Não tá ruim, tá? Então é o seguinte Vamos lá Vai dar uma Ali atrás dele, ali, ó Que legal Opa, três diamantes, hein? Isso é bom, hein? A nossa média Tá sendo dois e um escondido Ou só dois Isso foi bom pra caramba E jogar de novo? Por enquanto, não Eu vou optar em jogar de novo Quando a gente finalizar o game inteiro Que a gente tá seguindo aqui no canal A série do jogo todo Aí talvez eu volte algumas fases Pra refazer Mas aí Talvez eu traga no canal Ou não, tá bom? Vamos continuar, claro Galera Seguinte Compartilhe os vídeos com os amigos Ativem o sininho Se inscrevam no canal Que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade Sempre aqui pra vocês Beleza? Opa Opa Fui 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 Se inscreva no canal.